É, e do jeito que está, a moda vai pegar. O assunto furto de fios, infelizmente, é um tema que se tornou um dos principais problemas da segurança pública aqui em Cascavel. São inúmeros os casos de furtos de fiação em prédios públicos e também particulares. A nossa equipe foi atrás de respostas. Afinal, como inibir esse crime? Um crime que se multiplica. Escolas, unidades de saúde, parques públicos. Neste fim de semana, um ginásio de esportes e um posto de saúde foram alvos dos criminosos. Mais uma vez, a população ficou no prejuízo. Prejudica sim, porque as pessoas vêm e daí tem que voltar, né? Porque agora, como eu mudei de bairro, a gente paga para vir de longe para fazer o exame aqui e não consegue. O Conselho de Segurança de Cascavel cobra mais rigor das autoridades. Para o presidente do Conselho, passou da hora de prédios públicos terem sistemas de segurança mais modernos. O Conselho de Segurança sabe que os prédios públicos são inúmeros aqui no município, né? Então, na impossibilidade de se ter vigias em todos esses locais, é necessário sim que haja equipamentos de segurança ali para que não fique tão fragilizada essa segurança e que facilite, então, a ação desses criminosos. Então, equipamentos de ponta e investir mais em equipamento de segurança nesses locais aí seria um dos fatores. Procuramos a Secretaria de Segurança Pública de Cascavel. A dificuldade para coibir os furtos de fios, segundo o secretário, está na quantidade de imóveis a serem fiscalizados. Hoje, só as escolas que nós deveríamos ter guardas em todas elas, levando esse raciocínio, são 123 escolas. Então, se nós fôssemos colocar um guarda em cada escola, e eu estou me referindo só as escolas, e nós não temos só escolas como o Patrimônio Público em Cascavel. São 123 escolas, então nós teríamos que ter hoje, levando em consideração os turnos das equipes, que nós temos que obedecer a questão do horário dos guardas também, né? Então, essa questão dos turnos, nós teríamos que ter aí aproximadamente 500 guardas só para cuidar das escolas. O Conselho de Segurança também cobra mais investigação desses casos. Saber quem está comprando os fios furtados e financiando toda esta cadeia de criminalidade. Procuramos a Polícia Civil, que disse que ainda nesta semana deve se pronunciar. Na segunda-feira, durante a entrevista sobre furtos de fios em unidades de saúde, o próprio secretário de saúde cobrou uma atuação mais firme contra os receptadores. Isso não deve continuar ocorrendo, e eu conclamo agora os responsáveis para que busquem sim, porque a culpa maior aí é do chamado receptador, porque ninguém rouba fios ou qualquer outro produto se não tiver quem compre. Então, está na hora realmente de acabar com essa notícia requentada toda semana acontecendo aqui na saúde de Cascavel. E a dificuldade para a guarda municipal é que nós fazemos, então, somente o trabalho deflagrante, ou seja, o trabalho preventivo. Se nós falhamos na prevenção aqui na ponta, na outra ponta tem que haver um trabalho de investigação. Então, tem toda uma linha aí que deve ser analisada ou deve ser acompanhada, desde o momento do furto até o momento da receptação. Então, nós estamos falhando em relação a isso. Nesta guerra contra a impunidade, a população pode ser um forte aliado. O prejuízo do fio é mínimo em decorrência do prejuízo causado em todo o estabelecimento furtado. E isso aí a gente cobra muito no Conselho de Segurança, a comunidade cobra, e nós fazemos sempre essa campanha de denúncia da comunidade, ajudar a polícia, as forças de segurança, denunciando quem comete esse tipo de crime, e o receptador também. Sem esses dois aí, o crime não funciona. A sociedade tem feito a sua parte, até concretando os fios para evitar o furto, instalando câmeras de monitoramento, câmeras de segurança, investindo numa segurança privada agora para chegar até o receptador, é só mesmo a polícia. E falando em polícia, a polícia militar apresentou o resultado da Operação Pronta Resposta, que foi lançada na semana passada em Cascavel. E quem chega com os detalhes sobre o assunto é Ellen Santos. Boa tarde, Ellen. Quais são os resultados do balanço nesse primeiro momento, Ellen? Boa tarde, Fernanda, e a todos. Exatamente, essa operação foi lançada ainda na sexta-feira, na região norte aqui de Cascavel. O objetivo é coibir especialmente os crimes contra a vida. Então, as equipes da polícia militar fizeram esse reforço lá na região norte aqui da cidade, e nesses três dias teve, sim, resultado positivo. Um homem foi preso e um adolescente apreendido. Essa ação, ela conta com a participação de 80 policiais e 38 viaturas espalhadas em diversos bairros lá da região norte. Mais de 300 pessoas foram abordadas e 200 veículos fiscalizados. E o que chamou a atenção dos policiais é que muitos desses veículos estão com documentação atrasada ou até mesmo sem condições de trafegabilidade. E as motos são as que mais se destacam. Então, as equipes continuaram, continuam fazendo esse reforço aí na região norte, em toda a cidade, para coibir os crimes. Ontem, a polícia militar concedeu uma entrevista coletiva sobre esse balanço, e vocês conferem agora. Então, nesses três dias somados aí, a gente conseguiu mais de 300 pessoas foram abordadas, mais de 200 veículos abordados, mais de 100 notificações foram feitas, pessoas notificadas de trânsito. Tivemos também um maior preso e um menor apreendido. Então, mais importante que isso, na verdade, mais importante que os dados que a gente efetivamente conseguiu com essas operações, com os bloqueios, com a saturação, foi que a gente conseguiu se puxar nesses últimos três dias, a gente não teve nenhuma situação grave. Não teve nenhum homicídio, não teve nenhuma lesão corporal com resultado morte ou uma lesão grave ali na região norte. Então, especialmente isso, a gente conseguiu trazer uma sensação de segurança, e por isso a gente pretende continuar atuando ali na área, evitando, mantendo essa tranquilidade, essa paz ali na região, que é o nosso objetivo por hora. Esse ano foi bastante violento em questão de homicídios na região norte, os moradores estavam cobrando essa resposta da polícia militar, da polícia civil e da guarda em relação a tantos crimes. Então, eles estão fazendo esse reforço a partir de agora, a polícia continua, então, essa operação, e nós também continuamos acompanhando, e o resultado está sendo positivo. Há vários dias que não há homicídios registrados aqui em Cascavel. Fernanda?